Vamos começar essa rodada de análises com a Cris Grêmio. Cris, eu repasso a você justamente a pergunta que nós fizemos no portal da Jovem Pan News. Há elementos, há indícios que justifiquem a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito há meses das eleições presidenciais? Bem-vinda. Obrigada, Daniel. Boa tarde a todos. Boa tarde aos meus colegas de bancada e a quem nos assiste. Olha, eu tenho dito nos vários jornais que eu participo que eu acho extremamente inconveniente uma CPI nesse momento pré-eleitoral, há poucos meses já da eleição, e especialmente se há órgãos competentes fazendo investigação. Polícia Federal, Controladoria Geral da União. A gente precisa lembrar que já faz quase um ano que a Controladoria Geral da União recebeu a denúncia dessa suposta tentativa de tráfico de influência por parte de pastores dentro do MEC, intermediando contato com prefeitos, eventualmente tentando subornar prefeitos para conseguir algum benefício na liberação de verbas do FNDE. Essa denúncia foi feita pelo próprio ex-ministro, então o ministro, Milton Ribeiro, à Controladoria Geral da União. Foi em agosto do ano passado, segundo consta. E por conta do que foi levantado, dos primeiros indícios levantados pelos próprios servidores da CGU, é que a Polícia Federal entrou na história e segue investigando. Então, há coisas para serem esclarecidas, há indícios, não há envolvimento direto, até onde a gente saiba, no momento de servidores públicos federais, muito menos de ministro ou do presidente da República, mas a gente tem visto aí as coisas sendo reveladas aos poucos. Essa revelação, por exemplo, que você mostrou aí, Daniel, no início do programa, do senador Randolfe Rodrigues, falando que houve pedido de presidente da República e do próprio ex-ministro para que a Polícia Federal não saísse com um avião aqui de Curitiba para ir para não sei onde, para pegar não sei quem, é uma acusação bastante grave. Eu acho que apenas uma palavra da boca para fora de um senador da República, especialmente esse senador, que ele próprio está envolvido em coisas muito suspeitas até hoje não esclarecidas, vamos lembrar só uma, acusado de falsidade ideológica na tentativa de angariar assinaturas justamente para abrir essa CPI alguns meses atrás. Então eu acho que não é suficiente. Agora, se ele tem provas que ele não mostrou ali para a imprensa, fez apenas essa revelação e depois vai apresentar, pode ser que haja alguma justificativa. Ainda assim, eu acho que dado o momento, há poucos meses da eleição, tudo que envolve essa eleição, todas as suspeitas, todo o cenário que vem sendo armado, já há dois, três anos aí, desde que começou o desmonte da Lava Jato, dentro do próprio judiciário, dentro da Alta Corte do Judiciário, eu acho que deveria ficar na mão da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União apenas.